Música Marcos da Costa nasceu em 24 de junho de 1964 na cidade de São Paulo. Advogado, foi presidente da OAB de São Paulo por duas gestões entre 2013 e 2018. Reconhecido por sua grande dedicação às causas públicas e sociais, integrou o Conselho Institucional da ADD, Associação Desportiva para Deficientes. Criou em São Paulo o Ranking de Acessibilidade das Praias do Litoral Paulista. E atuou na negociação que levou as mudanças na tradicional Corrida São Silvestre, em São Paulo, para assegurar maior participação e premiação às pessoas com deficiência. Sempre trabalhou na promoção de diversas campanhas e eventos pela inclusão e acessibilidade. Na FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, integrou a consultoria jurídica da instituição. Também fez parte do Conselho Estratégico da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e do Conselho Superior de Estudos Jurídicos da FEComércio São Paulo. Em janeiro deste ano, tomou posse como secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, a convite do governador Tarcísio de Freitas. Olá, o Conexão Paulista começa agora um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado. Informação de qualidade e de interesse da população. Hoje, a gente discute temas como acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência garantidas por leis, muitas delas aprovadas aqui por este Parlamento pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Conexão Paulista tem a honra de receber o secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, Marcos da Costa. Secretário, muito obrigado pela presença. Thales, Kleber, Luga, uma alegria estar aqui hoje participando deste programa que está no seu início, mas um belíssimo parabéns pelo programa. E para tocar a edição de hoje, contamos aqui no estúdio também com os jornalistas Guga Mendonça, da Rede Alespe, e Kleber Gonçalves, que é editor-chefe do portal de notícias da Alespe. Obrigado pela presença de vocês também aqui. Obrigado, Thales. Obrigado, Kleber. E uma saudação especial ao senhor, secretário Marcos da Costa. Obrigado, Thales. Muito obrigado, secretário. Obrigado, Guga. Muito bem, secretário. Antes da gente começar, então, esse nosso bate-papo, vamos ouvir um trechinho de uma entrevista que o senhor deu aqui para a Rede Alespe no início do ano sobre uma grande batalha sua e que as pessoas com deficiência enfrentam. Vamos acompanhar, então, aqui no nosso telão. Pessoa com deficiência, seja uma deficiência intelectual, uma deficiência motora, como é o meu caso, uma deficiência auditiva ou visual, pessoa com deficiência muitas vezes ainda sofre diversos preconceitos. E como pessoa que sofre isso, com a minha deficiência, isso me causa não só uma indignação, mas também me permite trabalhar ainda mais para que esse sistema todo seja aperfeiçoado, para que as pessoas sejam efetivamente integradas à sociedade. Secretário, então, para começar, como combater esse mal, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência? Thales, esse é o mal que pertence à sociedade e a forma de combater exatamente mudando essa cultura, mostrando à sociedade que a pessoa com deficiência é uma pessoa, é um cidadão, que tem condições de oferecer para a sociedade muito, tem uma vida plena a servir à sociedade e que ele não pode encontrar barreiras, as barreiras que são colocadas, barreiras muitas vezes da arquitetura, barreiras de comunicação, barreiras de tecnologia, hoje se fala tanto em tecnologia e nós não podemos ter cidadãos fora do ambiente tecnológico, mas, acima de tudo, barreiras atitudinais, aquelas atitudes que nós olhamos para a pessoa e dizemos, coitadinho, deixa ele aqui quietinho, ele não vai servir, vamos dar uma atenção. Ele não é. Ou a pessoa com deficiência é um cidadão que tem, como eu disse, muito a oferecer para a sociedade. E já aproveitando, o senhor falou dessa questão da acessibilidade, esse destaque que a gente deu, inclusive, no seu perfil aqui do ranking de acessibilidade das praias, né? Pode falar um pouco sobre esse projeto? Isso aí foi uma iniciativa que eu tive quando estava na presidência da OAB, é uma iniciativa inédita no Brasil, onde eu procurei mostrar, principalmente para os gestores públicos, para os prefeitos, que a pessoa com deficiência, ela é um agente econômico, um turista, que tem condições de levar, movimentar a economia da cidade. E fiz isso através das praias, são mais de 200 praias de São Paulo, nós levantamos todas as praias sobre diversos critérios. Acessibilidade ao mar, a questão de se tinha ou não vaga para a pessoa com deficiência, se tinha hotelaria adaptada para a pessoa com deficiência. E foi muito legal, porque, ao final, nós descobrimos algumas praias que são bastante inclusivas. Na época, Praia Grande e Bertiogas foram as praias que tiveram maior nível de acessibilidade. E outros prefeitos que me ligaram na época, dizendo, Marcos, você devia ter avisado, porque eu tinha me preparado. Eu digo, olha, não se preocupa que o ano que vem vai ter mais. De forma que você se prepara para o ano que vem para mudar essa situação. Foi importante essa iniciativa porque despertou para os municípios litoranos essa ideia de que vamos tornar as nossas praias mais amistosas para a pessoa com deficiência, para que elas possam também se servir das nossas belezas naturais. Secretário, é importante a gente tocar numa questão que o senhor abordou logo no início do programa. Eu, por exemplo, sou pai de um jovem deficiente devido a um acidente. Por que as pessoas, em termos de política, em termos de sociedade, só se preocupam e só têm um olhar para a causa quando acontece alguma coisa? Eu disse, é uma questão cultural. Isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil. Alguns países avançaram muito, outros ainda engatiam. O Brasil até que avançou bastante, principalmente de 2015 para cá, com a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão. Se nós olharmos para trás, falando do século passado, por exemplo, o Brasil é o único país que já teve na sua Constituição, Constituição de 1934, a eugenia como valor da educação. Imaginem, a eugenia, que é aquele odioso conceito do ser perfeito, ele era tratado em nível constitucional como valor da nossa educação. Então, as pessoas com deficiência, que é o antagônico à ideia do corpo perfeito, da eugenia, elas eram absolutamente discriminadas. Se olharmos em outros países, como na Europa, a questão, por exemplo, do nazismo, as primeiras vítimas do extermínio de massa foram alemães com deficiência. Então, essa ideia de que a pessoa com deficiência é um ônus para a sociedade é uma ideia que vem de muito tempo. Começa a mudar essa ideia quando as pessoas com deficiência começam a ser tratadas como cidadão. E mostrando que nada impede as pessoas com deficiência de ter a sua atividade na plenitude, e ser grandes professores, cientistas, jornalistas, advogados, podendo servir a sociedade como um todo, como profissionais e como pessoas, enfim, na plenitude da sua cidadania. A lei brasileira de inclusão foi um marco nessa situação no Brasil. Ela, de fato, fez com que, através do legislativo, no caso, o legislativo federal, esse tema fosse tratado de uma forma bastante adequada e com uma sorte do Brasil. É que a lei brasileira veio logo após o tratado internacional da pessoa com deficiência da ONU. Então, ela se torna já uma legislação bastante avançada e poucas legislações do mundo hoje dispõem de conceitos tão avançados como a nossa legislação brasileira. Secretário, nós temos acompanhado os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria, então são ações importantíssimas. Mas eu quero relembrar um fato aqui, acho que é até importante para deixar as informações bem nítidas para o público, que em dezembro houve uma sinalização do governador Tarcísio de extinguir a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí, logo depois, claro, perante a mobilização, o governador teve uma atitude louvável de recuar e manter a Secretaria. Queria que o senhor falasse como é que foi visto pelo senhor esse movimento e também o fato de o governador ter ouvido o apelo popular e se essa conduta tem se repetido do governador para com a Secretaria. Preciso esclarecer esse fato, porque, na verdade, o governador tratou, desde a época da campanha, a questão da pessoa com deficiência como uma prioridade dele. No momento da transição de governo, a informação que chegou ao governador é de que a Secretaria não conseguia dar efetividade na medida, na altura desejada pela Sociedade de São Paulo. e aí a questão foi colocada assim de forma, como fazer para esse tema, de fato, merecer a atenção do governo do Estado? Ah, vamos tirar uma Secretaria que ela tem um volume de recursos humanos pequeno, um orçamento pequeno, e vamos levar para uma outra Secretaria melhor estruturada, com mais orçamento, com mais pessoas para servir à causa. A ideia de levar para uma outra Secretaria foi no sentido de valorizar a causa. Só que, evidentemente, houve a reação dos movimentos, das entidades, mostrando para o governador que é importante a existência da Secretaria, também para dar visibilidade à causa, representatividade. E aí o governador percebeu imediatamente, ele decidiu pela manutenção da Secretaria, me convidou para ser secretário e determinou a mim, como secretário, que, de fato, fizesse com que essa causa tivesse o respeito e a amplitude que ela merece dentro do Estado de São Paulo. E, secretário, puxando também por outros programas que a Secretaria vem tocando, a gente já falou aqui do ranking de acessibilidade das praias, mas quais são outros programas que a Secretaria vem tocando junto ao Estado de São Paulo? Como a população pode ter acesso a esses programas? Por favor, fale um pouco sobre isso também. Primeiro, valorizar o que foi feito até hoje. A Secretaria alcançou um status aqui em São Paulo com diversos programas importantes e nós temos o desafio não só de manter esses programas em funcionamento, mas dar maior amplitude a eles. Eu cito um exemplo, ecoterapia. Ecoterapia, para quem conhece, é quase milagrosa. Há crianças que em poucos meses elas entram na ecoterapia sem andar e poucos meses depois estão correndo. É realmente algo impressionante a capacidade de recuperação, de readaptação de uma criança utilizando ecoterapia. Nós temos o Parque da Água Branca, um projeto que é da Secretaria. Parque da Água Branca na Zona Oeste de São Paulo. Isso, aqui na capital. E que tem ecoterapia atendendo 86 crianças. Então, parabéns, importante, existe, cumprimento a quem fez. Qual o desafio da Secretaria? Ampliar esse programa de ecoterapia, levando para todo o Estado. O que nós temos feito? Um exemplo. Nós conversamos com o secretário de Segurança Pública, o secretário de RIT, porque a Cavalaria de São Paulo tem a ecoterapia atende 80 crianças. Existem 16 batalhões da Polícia Militar no interior, com cavalaria. Então, a ideia levada ao secretário de RIT, que abraçou a causa, é no sentido de levar a ecoterapia para esses 16 pontos. Tem cinco deles que já têm ecoterapia. Levado para os outros 11. Se nós conseguimos atender 100 crianças, cada um desses 11, nós estamos falando de mais de 1.100 crianças atendidas. Fomos conversar na Faculdade de Medicina Veterinária, se era possível, se é possível instalar ecoterapia aqui no Butantã e em Pirassununga, onde há também um centro da Faculdade de Medicina Veterinária. Se nós conseguimos, são mais dois pontos. E assim nós vamos fazendo, dando atitude a esses programas. Tradicionalmente, quais são os grandes programas da secretaria? O Lucimontoro, a rede Lucimontoro foi criada dentro da secretaria na época da secretária de Namara. Querida amiga, uma grande secretária, foi a primeira secretária do Estado. Lucimontoro hoje tem unidades espalhadas pelo Estado. Hoje nós trabalhamos em parceria com a Secretaria da Saúde, por questão óbvia, porque o Lucimontoro é uma entidade de reabilitação que tem uma presença muito forte da questão da saúde. Então, a secretaria de Saúde abraçou a causa, está hoje à frente da gestão. E nós ajudamos a secretaria de Saúde participando das discussões sobre os protocolos, por exemplo, do Lucimontoro. Outro grande destaque, em termos de políticas da secretaria, é o Centro Paralímpico. Esse ano nós vamos ter os Jogos Parapanamericanos, no Chile, em Santiago. E o Brasil hoje, com a construção do Centro Paralímpico, que fica no começo da imigrante, aqui em São Paulo, também na capital, que é maravilhoso, fica convido para todos irem conhecer o Centro Paralímpico. Depois da construção do Centro Paralímpico, o Brasil se tornou uma potência paralímpica, porque são estruturas de diversos esportes paralímpicos muito adequadas para que possa ser feito treinamento. Hoje, nós temos, além do Centro Paralímpico, que é gerido hoje pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, nós temos o time São Paulo. São 107 atletas de alto desempenho, correspondem mais ou menos um terço do time Paralímpico Brasileiro, que são patrocinados, esses atletas são patrocinados para a secretaria. Nós vamos ver o desempenho deles agora, nos Jogos Parapanamericanos, no ano que vem, nas Paralímpiadas de Paris. Outro grande programa da secretaria é ligado à mulher com deficiência. Nós sabemos que todos os recortes de vulnerabilidade, quando nós acrescentamos a vulnerabilidade, a questão da pessoa com deficiência, se ganha áreas de dramaticidade. Então, as mulheres vítimas de violência, quando se fala em mulheres com deficiência, a capacidade de reação é menor. E, portanto, a mulher passa a ser uma vítima, é mais frequente a mulher com deficiência. A mesma coisa com crianças, idosos, e também nas questões de gênero, de raça, a pessoa com deficiência ganha, de fato, outros áreas. Então, nós temos um programa chamado Todas em Rede, que visa levar, primeiro, discussão sobre saúde para a mulher, discussão sobre prevenção contra a violência a essa mulher com deficiência. A capacitação dela para ganhar autonomia financeira. E também empoderamento feminino, a liderança feminina. O programa faz com que aflore algo que é da natureza da mulher, que é a liderança. Então, são diversos programas que a secretaria tem e que a gente está dando maior amplitude e trabalhando com elas, inclusive, no interior, preocupação em levá-los ao interior. Agora, secretário Marcos da Costa, uma questão também que é muito discutida aqui no parlamento, e cada vez mais ela aumenta, é a questão do financiamento aos deficientes. A gente sabe que a verba da secretaria em geral não é suficiente, mas seria a hora de começar a discutir, talvez, uma política pública, como tem no esporte, a lei de incentivo, ou então a criação de um fundo estadual que a gente possa financiar mais ações para os deficientes, portadores de doenças raras, entre outros. A primeira secretaria, a atuação dela não é tanto de execução, é mais de articulação. Então, ela tem um orçamento mais reduzido porque o papel dela é estimular outras secretarias, estimular municípios e ajudar a entidade de sociedade civil a trabalhar com o tema da inclusão, da acessibilidade, o tema da pessoa com deficiência. É evidente, sempre que se fala de recurso, sempre há um desejo de ter mais para poder fazer mais. Então, sobre esse aspecto, eu tenho certeza que seria adequado para ampliar os trabalhos da secretaria ter mais recursos, por óbvio. Mas nessa visão da articulação, o que importa ao lado do recurso é a capacidade de diálogo e de compreensão de quais são as verdadeiras demandas da sociedade. E aí vem o papel de gestor no sentido de estar sempre dialogando com entidades, com municípios, com as prefeituras, com a Assembleia Legislativa, com as câmaras municipais, no sentido de entender um pouco melhor as demandas das pessoas com deficiência e também das políticas públicas que nós podemos, no governo do Estado, promover e, em relação aos municípios, auxiliar na promoção dessas políticas públicas. Secretário, eu vou aproveitar que o senhor citou essa questão do diálogo da secretaria com outros órgãos e outros poderes até, para dizer que nós temos, a partir desta vigésima legislatura aqui na LESP, a comissão permanente que trata dos direitos da pessoa com deficiência. Queria saber qual é a opinião do senhor em relação a isso e também como é que o senhor vê que as ações desenvolvidas aqui podem surtir efeitos positivos nessa parceria. Bom, quero primeiro registrar que a LESP, nossos deputados e deputadas, têm sido grandes parceiros no sentido de defender as bandeiras e nos alertar em relação a demandas que existem na capital e no interior do Estado. Segundo, essa iniciativa da mudança do nosso regimento para a criação da comissão da pessoa com deficiência é um grande avanço, porque a comissão passa a ser um espaço qualificado para esse tipo de discussão. Então, nós temos deputados e deputadas que pertencem à comissão, que é presidida pela deputada Andréia Werner, hoje tem como vice-presidente a deputada Bolsonaro. Então, nós temos um espaço onde os deputados e deputadas se preocupam com o tema e passam a ter, através dos seus próprios corpos de auxiliares, qualificação melhor para lidar com esses temas. Isso é um espaço de debate democrático em relação ao tema pessoa com deficiência. Então, todos os projetos que direto ou indiretamente têm como tema a questão da pessoa com deficiência ou a questão do autismo, autismo é equiparado à pessoa com deficiência, passam, então, a ter a tramitação também dentro da comissão. E do ponto da secretaria, isso é importante, porque cria também um canal melhor de interrupção. Nós sabemos, estamos presentes na Assembleia, dialogando com os deputados da comissão para poder conhecer os projetos e dar uma contribuição também pelo lado do Poder Executivo na tramitação e aperfeiçoamento dessas propostas. Se me permite, Thales, aproveitando esse assunto, a gente tem vários projetos de parlamentares já protocolados, mas por parte do governo, a gente tem algum projeto que deve vir para casa neste ano, algo que esteja sendo construído e que deve passar aqui na comissão da casa? Nós temos o PPA, nós começamos pelo PPA, então, a discussão dentro da secretaria é o que a secretaria fará nos próximos quatro anos. Então, com a discussão, debate e eventual aprovação dos projetos da secretaria, aí nós estaremos dialogando também com a secretaria, trazendo também propostas e aperfeiçoamento para a legislação, produzindo programas novos para atender principalmente as novas demandas da sociedade. Aproveitando esse gancho do Kleber, que fala sobre parceria, essa importante parceria entre Estado e o Legislativo, queria chamar mais um trechinho de uma fala do senhor, secretário, dessa vez sobre acessibilidade. E aí, depois que a gente ouvir, então, essa fala do senhor, eu faço a pergunta. Podemos rodar, então? Selo de acessibilidade é uma iniciativa muito positiva, cumprimento à Assembleia Legislativa pela aprovação da lei, o governador Tarsísio Freire sancionou, e é uma porta entrada para a discussão da questão da acessibilidade nos municípios. Nós vamos estabelecer critérios para a definição daquelas cidades que merecem o selo, e assim, não só destacando positivamente as cidades mais acessíveis, como também estimulando para que outras cidades também passem a ter preocupação com a acessibilidade. Secretário, então a pergunta é, a gente teve esse projeto de lei que foi aprovado aqui na Alesp, no início desse ano, que dá, então, esse selo àqueles municípios que atendem a critérios de acessibilidade no estado de São Paulo, mas eu destaco também uma outra lei, que é aquela que dá prazo indeterminado a atestados médicos para autistas, que antes era a cada seis meses, né? O senhor pode comentar a importância desses projetos de lei, como eles contribuem para a nossa população do estado? Permita acrescentar também o projeto que foi aprovado e foi sancionado pelo governador, do emprego apoiado, né? Que também é outra iniciativa importante da Assembleia Legislativa. Em relação ao selo, é um pouco daquilo que eu falei naquela idade do ranking que foi feito quando estava na presidência da OAB. Então, valorizar as boas práticas. E valorizando as boas práticas, despertar o interesse dos outros municípios e também fazer com que tenham as suas iniciativas, as suas políticas públicas para garantir a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência. Nós estamos na Secretaria fechando a questão dos critérios do ranqueamento, né? Procurando por que a diferença entre o município, por exemplo, que é um município mais urbano, um município mais rural, um município com poder econômico maior, os grandes centros metropolitanos de São Paulo, os municípios que têm uma vocação para o turismo, né? Então, nós estamos tentando criar critérios que permitam respeitar as vocações de cada município. O outro projeto que foi mencionado foi o projeto da validade indeterminada, no caso do autismo. Eu sofri um acidente e perdi uma parte de uma perna, eu tive uma cirurgia, uma amputação transcebial, que é abaixo do joelho, perna direita, abaixo do joelho, uso prótese. Eu todo ano tenho que ligar para o meu médico e digo, olha, faz mais gentileza, sabe aquele atestado que você deu ano passado, ano anterior, ano anterior? Da outra vez, ano que eu sofri uma amputação transcebial, abaixo do joelho, que eu continuo usando prótese, você não deixei de usar prótese. É a parte burocrática do sistema. O que acontece? O Estado, o poder público, foi criando políticas públicas em defesa das pessoas com deficiência. Essas políticas foram sendo criadas por diversas secretarias, não foi só pela Secretaria com Pessoa com Deficiência. Nós temos diversas iniciativas de diversas secretarias. E aí, cada secretaria, ao estabelecer a política, também criou instrumentos para controle, para que pessoas sem deficiência não pudessem, não possam se utilizar daqueles direitos que foram programados apenas para pessoas com deficiência. E aí foram criando outros critérios. Então, nós temos, primeiro, diversos tipos de laudos e avaliações médicas para a mesma finalidade, para demonstrar que a pessoa tem deficiência e num grau suficiente para fazer valer aquele direito. E, segundo, para mostrar que aquela deficiência continua a existir. Então, o governador adotou um decreto constituindo um grupo de trabalho para unificação dos laudos e das avaliações, se é um laudo só, uma avaliação só, com base num critério estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão, que é o critério biopsicossocial. É um critério que não só aponta a deficiência, mas demonstra a barreira que aquela deficiência pode apresentar para impedir que a pessoa exerça a cidadania de forma plena. Então, há políticas destinadas à pessoa com deficiência, mas determinadas deficiências não justificam o exercício daquele direito porque a barreira que aquela política às vezes atingia, por exemplo, se for uma política que desrespeita a pessoa com deficiência visual, eu tenho uma deficiência motora, não tem porque eu me valer daquela política destinada à deficiência visual ou à deficiência auditiva. São exemplos, só para facilitar o entendimento. Então, o laudo, a avaliação biopsicossocial, que é feita por um médico e por psicólogo também, não é individual, há pelo menos dois profissionais para fazer a avaliação, ela ajuda no aperfeiçoamento do sistema. E o terceiro é que o laudo, como no caso do autismo, que já foi aprovada a lei na Assembleia, sancionada pelo governador, que o laudo seja compatível com a natureza da deficiência. Se é uma deficiência permanente, o laudo tem que ser permanente. Se ela é temporária, o prazo de validade dele é compatível com a temporalidade daquela deficiência. E imagino que ter que fazer essa renovação a cada seis meses chega a ser algo até, de certa forma, constrangedor para o familiar. constrangedor, desnecessário, às vezes o laudo, muitas vezes o laudo, a pessoa perde o trabalho, tem que levar, às vezes é um filho que tem que levar, a pessoa com deficiência, dificuldade de locomoção, no caso do autismo, muitas vezes o autista, o ambiente do transporte público, às vezes causa algum tipo de problema à criança. Então tudo isso tem que ser considerado, por isso que a Assembleia Legislativa agiu muito bem em tornar permanente no caso do autismo e como agora está sendo feito estudo para fazer com que isso se estenda às outras deficiências também. Eu posso aproveitar esse assunto ainda? A gente teve o aumento, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil e no mundo, no número de diagnósticos para os casos de TEA, transtorno do espectro autista. A gente tem um ampeamento, secretário no estado, a gente tem um trabalho que esteja sendo desenvolvido e para justamente identificar esses casos e ações sendo pensadas nesse sentido? Importantíssimo. Em relação ao ampeamento, nós usamos aquilo, os dados que são dados pela Organização Mundial da Saúde, que fala entre 1 a 2% da população com TEA. Nós estamos falando em um estado que tem 46 milhões de pessoas, entre 400 a 800 mil pessoas com TEA. Em 6 de abril, o governador Tarsísio adotou um decreto estabelecendo uma política integrada em favor das pessoas com TEA, envolvendo Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social e a nossa Secretaria. E na Secretaria de Saúde, um dos pontos colocados é exatamente a questão do diagnóstico, que não é fácil. O diagnóstico não é algo simples, porque precisa analisar o comportamento da pessoa e leva algum tempo para fazer isso. Mas a nossa proposta feita, o desafio feito, lançado pelo governador, é que esse diagnóstico seja feito com até 18 meses da idade da criança, para fazer com que o tratamento, enfim, para fazer com que aquele apoio, aquele suporte seja dado ainda à criança muito pequena. Lembrando que o TEA nós temos níveis diferentes de suporte, nós temos suporte 1, que é aquele que depende menos, normalmente é uma pessoa que tem mais dificuldade de socializar, é mais quieto, tem mais foco, normalmente o TEA com suporte 1 tem altas habilidades. O suporte 2 que vai apresentar um pouco mais de necessidade de auxílio e o suporte 3 que antigamente se dizia aquele mais severo que precisava de um auxílio maior por parte do poder público da sociedade, da família. Nós temos uma visão da secretaria ou mesmo do senhor sobre os motivos que levam a esse aumento de diagnóstico? Olha, isso é um objeto do estudo do mundo inteiro. Primeiro que foi colocado, não se tratava da questão do TEA do autismo até poucos anos atrás. Falava em transtorno mental e esse transtorno mental é que abrangia tudo que não era considerado como, ou que era considerado como um tipo de deficiência. Então, a própria literatura médica foi avançando no sentido de dizer não, no caso do TEA é um transtorno de espectro, porque não há um perfil único, é um transtorno que envolve diversas situações, por isso a ideia do espectro. E aí, a própria sociedade começa a compreender poucos anos atrás, não se pensava nisso. a própria sociedade começa a entender um pouquinho que há pessoas, aquela pessoa que tem certas características, ela pode ter algum tipo de necessidade de suporte e começa a levar essa criança ou até mesmo esse adulto a fazer uma análise. E aí, começa a despertar atenção para esse tema e aí, através da análise, identificar pessoas cada vez num nível maior. há estudos que eu não sei o nível de precisão, mas a gente vai ver isso com o tempo, que chega a dizer que nós vamos ter em pouco espaço de tempo algo em torno de 30% da população com terra. Não sei se é uma realidade ou não. Eu prefiro hoje tratar com esse número da OMS que fala de 1 a 2% da população. E nesse 1, 2%, esse espectro que envolve necessidades muito diferentes dos suportes, desde aquele que tem alta habilidade, que tem foco, até aquela que precisa de um suporte maior, que não tem, por exemplo, capacidade de comunicação, de fala, de expressão, que vai precisar de um apoio maior, tanto do Estado, da família, quanto da sociedade. Muito bem, bate-papo está bom aqui, secretário Marcos da Costa, secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A gente vai fazer um breve intervalo, já já a gente volta com mais informação, mais discussão, fica aí, é só um break para a gente tomar um copinho d'água. Até já! Estamos de volta com o Conexão Paulista, o entrevistado de hoje, é o secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, Marcos da Costa. Vamos, então, continuar o nosso bate-papo aqui, lembrando que contamos com a presença dos jornalistas Guga Mendonça e também o Kleber, que trabalha aqui conosco na Rede Alespe. Antes de, então, continuar essa segunda rodada de perguntas, secretário, vou chamar mais uma fala do senhor, recente, a respeito da inclusão de pessoas com deficiência nas escolas. Vamos acompanhar. Nós temos um sistema escolar, escolas estaduais, municipais e privadas, nós temos algo em torno de 210 mil alunos com deficiência. Desses alunos, 71% estão nas escolas fundamentais, só 13% no ensino médio. Pois é, secretário, como trabalhar para melhorar, então, esses índices, principalmente aqueles relacionados ao ensino médio? Primeiro, a preocupação de ver se tem crianças com deficiência é a fala da escola. Nós estamos fazendo um estudo, estamos convidando o SEAB para nos ajudar no estudo, para verificar se nós temos crianças com deficiência que não estão entrando na escola. Essa é a primeira preocupação. E a segunda preocupação é exatamente ensino médio é ensino estadual, são escolas estaduais. E aí nós articulamos, conversamos com o secretário Renato, o secretário executivo Vinícius, a secretária de Educação, e eles prepararam também um outro decreto assinado pelo governador do estado, que é o decreto da escola especial, onde há toda a preocupação, um decreto bastante extenso, bastante completo, em relação à escola inclusiva, fazer com que as crianças estejam dentro da escola. preparando a escola para fazer com que a criança, de fato, ela tenha a possibilidade de estudar e se desenvolver na plenitude. Então, lá trata as diversas deficiências, trata da possibilidade, da necessidade de contratação, por exemplo, do profissional de apoio. Imagine a criança com deficiência visual, cego, ela precisa de um profissional do lado para contar para ela, ler o livro, permitir que ela estude. Além de, evidentemente, a tecnologia assistiva também, aprender o braille, ter equipamentos para ela estudar, também por si, mas garantindo a ela também o profissional do apoio. O cuidador, o cuidador que vai desde o transporte até a higienização da criança, e a preocupação em fazer com que a escola inclusiva se dê no Estado inteiro. Então, hoje, a Secretaria da Educação, a partir do decreto do governador, a Secretaria da Educação está estudando para exatamente ver a questão financeira, como vai contratar os cuidadores, os profissionais de apoio, e como vai distribuir esses profissionais durante, por todo o Estado de São Paulo. Mas lá é interessante que tem a preocupação com a acessibilidade arquitetônica, com a pessoa com deficiência motora, com o cego, com o cego surdo, com o surdo, enfim, fazendo com que, independente da deficiência, aquela criança tenha a oportunidade de estudar. Agora, Secretário, aproveitando, como é que está a convivência entre esses alunos no ambiente escolar? Eu sou de uma época em que o bullying era algo normalizado. Como que é hoje essa relação entre as pessoas com deficiência e aquelas que não apresentam deficiência? É uma convivência mais saudável? O que as autoridades estão recebendo de retorno vindo das escolas? avanços, né? Existem avanços, indiscutivelmente. E mais um detalhe, a inclusão, a colocar a pessoa com deficiência também dentro do ambiente escolar, ajuda não só a pessoa com deficiência, ajuda as outras crianças, que passam a trabalhar com outras realidades, enriquecem as preços das crianças. Então, ajuda todo mundo. Mas, evidentemente, isso é um processo de quebra de cultura. e nesse decreto, um dos eixos da educação, inclusiva no Estado, é exatamente levar para as escolas a cultura da inclusão. Guga? Agora, secretário, é importante a gente pontuar também, desemprego no Estado de São Paulo e no Brasil é um problema muito sério. Como é que a gente trabalha a qualificação desses jovens, deficientes e até pessoas mais velhas que necessitam de qualificação para que a gente possa criar vagas de empregos, oportunidades para a pessoa se incluir na sociedade? Então, é até bom eu ter, eu comentei anteriormente sobre um projeto aprovado pela Assembleia, a lei hoje sacionada pelo governador do emprego apoiado. Então, qual é o papel do Estado? O Estado, a Secretaria tem, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um projeto chamado PEP, Póris de Empregabilidade Inclusiva. O que faz o PEI? Primeiro, atende a pessoa com deficiência. Atende no sentido de criar o cadastro, de levar documentos, entregar documentos a ela, às vezes a pessoa não tem nem carteira de trabalho, então nós ajudamos na documentação. Ajudamos no laudo, porque tem a lei da cota, então as empresas precisam contratar o número mínimo de pessoas com deficiência e aí a importância do laudo, então nós ajudamos emitindo o laudo para essa pessoa que vai no PEI. são 20 PEIs espalhados no Estado de São Paulo. Ajudamos na qualificação. Então nós oferecemos a essa pessoa cursos, cursos de pequena duração voltados ao mercado de trabalho. Isso é importante. Ao lado disso, e aí vem a questão do emprego apoiado, ao lado disso, nós dialogamos com a empresa. O que representa esse diálogo? Representa mostrar para a empresa, primeiro quais são as barreiras que ela pode ter e que pode impedir uma pessoa com deficiência de exercer o seu trabalho de forma adequada e segundo mostrar para a empresa que ela está contratando um profissional, não é para cumprimento de costas. Eu vou contratar um profissional, vou deixar ele lá no cantinho, mas eu estou cumprindo a lei. Não é essa a ideia. Ela está contratando um profissional que vai poder servir a empresa, que vai agregar a empresa e que vai poder subir impostos. O emprego apoiado ajuda, inclusive, a fazer com que a pessoa se mantenha no emprego e o apoiado no sentido de que não só no momento da contratação, mas depois da contratação, haja um acompanhamento. Se está dando tudo certo, se precisa de algum apoio, mais qualificação, alguma coisa que o Estado possa ajudar no sentido de fazer com que aquela pessoa continue a trabalhar e sentir o ambiente lá bastante amistoso para que ela possa se desenvolver profissionalmente dentro da empresa. O senhor já citou algumas parcerias com outras secretarias, mas eu quero chamar a atenção para as denúncias de supostas interrupções nos contratos de planos de saúde que a gente teve recentemente e isso está sendo apurado e acompanhado. A secretaria acompanhou essa situação, recebeu reclamações, como que está esse trabalho? Nós temos acompanhado aqui o trabalho da comissão da pessoa com deficiência, uma iniciativa da comissão, iniciativa da presidenta da comissão, que é a André Averna, e nós temos acompanhado o trabalho que é feito pela comissão. Estamos apoiando a comissão e sempre que necessário a comissão nos chama e nós vamos lá ajudar. É um trabalho importante de recepção das denúncias. Nós recebemos denúncias também. Na medida que a gente recebe denúncias, reclamações, nós recebemos através da ouvidoria. A ouvidoria, de um lado, ela identifica o problema, então ela vai dialogar com o plano de saúde, às vezes é numa outra secretaria, às vezes é uma criança que não conseguia um espaço na escola, que não conseguia uma vaga na escola, então ela tem esse trabalho de buscar identificar o problema e dar uma solução a esse problema. Eventualmente, quando esse problema ultrapassa o limite do que é possível através de uma mediação se resolver, aí a secretaria age, inclusive, muitas vezes comunicando ao Ministério Público para que medidas judiciais sejam adotadas. Como tivemos recentemente um caso de uma situação de constrangimento de mulheres cadeirantes com deficiência que nós levamos ao Ministério Público. E, secretário, no campo da educação, só para aproveitar também, gostaria que o senhor comentasse um protocolo que foi assinado pela secretaria de intenção com universidades estaduais, né? Como que vai funcionar isso? O que está sendo planejado? Quais os próximos passos? Eu tenho muito carinho por esse programa porque eu acho que esse tem um potencial de mudança muito grande na sociedade. Eu digo, dialogamos com as leitorias, as leitorias toparam esse desafio, então a ideia é que elas trabalhem em conjunto as universidades do Estado, então o USP, o Nesp, o Unicamp, a Univesp entrou, o IPT entrou e agora universidades federais, a Universidade Federal de São Carlos, que tem um trabalho muito forte na área de saúde, também está entrando. Esse trabalho representa o quê? Primeiro, é fazer com que as universidades, as entidades de ensino superior do Estado, tenham um espaço de acessibilidade para os seus alunos, professores e servidores. Então nós temos denúncias, situações de alunos brilhantes, de alta habilidade, como eu disse, que poderiam ser grandes cientistas e que desistiram do ensino superior porque não encontraram um ambiente para que ela pudesse se desenvolver dentro da universidade. Essa mudança é uma mudança de cultura que tem que ser estabelecida dentro das universidades. A USP, por exemplo, criou na atual gestão do reitor Carlotti, a pró-reitoria da inclusão. Ao lado disso, as pesquisas das universidades nas suas diversas áreas do conhecimento humano para ajudar a Secretaria no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência, dando critérios científicos para que a gente possa, de fato, agir de uma forma mais efetiva, fazendo com que a pessoa com deficiência se atendia no Estado inteiro. O terceiro eixo é o eixo da tecnologia gestiva. Apesar de nós sermos um dos países do mundo com maior volume de pessoas com deficiência proporcional ao tamanho da população, só São Paulo tem 3 milhões e 400 mil pessoas com deficiência. 3 milhões e 400 mil pessoas com deficiência é a população do Uruguai. É a população do Uruguai. Nós não temos um desenvolvimento, um mercado desenvolvido de tecnologia gestiva. O que é tecnologia gestiva? Desde a cadeira inteligente até a prótese, eu uso prótese, uma prótese feita de forma adequada, passando pelo aparelho, por exemplo, para deficiência auditiva, enfim. As universidades vão passar a desenvolver em conjunto pesquisas para desenvolvimento de tecnologia gestiva. Com o apoio financeiro da FAPESP, o presidente Isago quando soube do projeto veio conversar com a gente na secretaria dizendo nós vamos ajudar no financiamento e na aproximação das empresas para que a tecnologia seja voltada ao mercado. e o quarto ponto que me parece aquele que eu tenho convicção que tem um potencial de mudança muito rápido também que é levar a questão de uma pessoa com deficiência o tema para a formação dos alunos. eu não conheço, Guga, nenhum arquiteto que desenhe uma casa sem banheiro, Kleber. Não conheço o que vai desenhar uma casa sem paredes, sem portas, sem janelas. Mas conheço arquiteto que desenha uma casa sem acessibilidade. Esquece que uma porta de 80 centímetros que é o padrão continua sendo padrão não passa uma cadeira. Uma porta de 90 centímetros passa. Então, essa preocupação com acessibilidade nós encontramos por exemplo nos professores. muita boa vontade com o tema mas nem todos os professores estão preparados para lidar com a pessoa com deficiência. Médicos. Nós tivemos recentemente um caso que a imprensa divulgou de um médico que foi perguntar para a pessoa com deficiência qual era o defeito dela. Advogados que também não conhecem a LBI se nós colocarmos na grade de formação dos nossos alunos nas mais diversas áreas do conhecimento humano o tema pessoa com deficiência esses alunos daqui 2, 3, 4 anos vão ser os profissionais e vão estar preparados para atuar com essa preocupação então o arquiteto vai conhecer o desenho universal vai ser tão natural a ele preocupação em a casa ter acessibilidade quanto é fazer a casa com porta e assim eu acho que por isso que eu creio que esse convênio esse acordo esse protocolo tem o poder de modificar a sociedade num curto espaço de tempo. dessa forma acessibilidade e inclusão passam a ser algo gradativo exatamente uma sementinha que você coloca ali essa eu vejo muita boa vontade de todos mas muitas vezes pouco conhecimento técnico para fazer com que aquela vontade de atender seja efetiva no sentido de fazer com que a pessoa com deficiência tenha um bom atendimento secretário quero abordar dois temas que são parecidos e se interligam no final a gente sabe que alguns municípios tem estrutura para ter uma secretaria da pessoa com deficiência tem o trabalho mas São Paulo o estado de São Paulo tem mais de 600 municípios e a maioria deles não tem essa estrutura e eles contam com a sua secretaria por outro lado recentemente o governo federal lançou aqui no aeroporto de Congonhas uma sala multissensorial que foi uma iniciativa do Ministério dos Portos e Aeroportos como é que é a interlocução federal estado e municipal o tema é um tema que é abraçado por todas as esferas do poder nós temos um excelente relacionamento com a secretária nacional da pessoa com deficiência aliás o secretário anterior nacional da pessoa com deficiência está conosco na secretaria o Marco Peregrino que foi a primeira pessoa com emprego operado no Brasil funcionário do metrô o metrô nos cedeu o Marco para nos ajudar na política de transporte de mobilidade e transporte em relação aos municípios também a secretaria atende os municípios está sempre recebendo prefeitos secretários muitos dos municípios não tem secretaria dos direitos da pessoa com deficiência são poucas ainda os municípios que tem mas tem dentro muitas vezes a secretaria de justiça secretaria de negócios jurídicos secretaria de saúde secretaria de direitos humanos e ter uma coordenadoria dentro da secretaria ligada a pessoa com deficiência que vem nos procurar também qual que é a vantagem de ter uma secretaria como eu disse no começo falando da secretaria do estado é da visibilidade representatividade da causa e no caso dos municípios é ter um elo de comunicação e eu vou citar um exemplo que aconteceu no começo do ano com a questão do litoral norte aquelas inundações que nós vivenciamos no litoral norte e a facilidade com que nós tivemos o diálogo com a secretaria do município de São Sebastião que tem uma secretaria da pessoa com deficiência eu liguei para a secretária perguntei a ela o que nós poderíamos ajudar ela me passou pelo WhatsApp e falou Marcos estou lhe passando nós precisamos de tantas cadeiras de roda tantas cadeiras de banho andadores bengalas fraldas geriátricas e nós fomos em parceria com a secretaria de saúde com a fundação dos presos os presos trabalham com recuperação de cadeira de roda e cadeira de banho nos forneceram 30 cadeiras de banho 30 cadeiras de roda e nós fomos recolhendo inclusive entidades privadas foram doando nós recolhemos em 24 horas e já tínhamos condições de mandar para São Sebastião tudo o que ele precisava muita rapidez porque havia essa interlocução então a existência de uma secretaria no município facilita muito embora muitas vezes o prefeito trata a pessoa com deficiência não numa secretaria mas numa coordenadoria eu quero abordar uma questão e aí eu finalizo aqui a minha lista secretário quando a gente tem uma situação de uma pessoa com deficiência ou com algum transtorno específico todos aqueles que estão ao redor acabam se mobilizando e se envolvendo com a causa a gente sabe que as principais responsáveis por crianças com deficiência por exemplo são as mães que são consideradas mães atípicas temos algum projeto algum programa da secretaria voltado a esse público e acho que é importante que essas mães saibam dessa visão Cléber você tocou você tocou no assunto fundamental é uma realidade muitas vezes quando o casal descobre que vai ter um filho com deficiência principalmente deficiência intelectual o pai deixa a residência e a mãe fica sozinha para conseguir trabalhar levar comida para a mesa dos filhos e ao mesmo tempo dar atenção para aquele filho que precisa dessa atenção o filho ou filha com deficiência por isso que tantas mães se apresentam e nós temos um diálogo constante a secretaria desde que assumimos nós temos feito encontro com mães atípicas com entidades também muitas delas por falta de um apoio do Estado do poder público como um todo acabam se unindo em entidades nós temos muitas entidades ligadas a pessoa com deficiência entidades que tem as mães como a frente e no caso do autismo muito frequente entidades ligadas ao tema a secretaria naquele decreto do governador que eu comentei o governador adotou o decreto do plano integrado em prol do autismo da pessoa com TEA a secretaria ficou responsável não só para a expedição da carteira do autismo do CEPTEA mas também pela constituição do centro de apoio a pessoa com deficiência e nós estamos com autismo e nós estamos trabalhando nesse centro de apoio definindo o que vai ser nós estamos estudando centros que existem no resto do mundo centros que já existem em outros estados e municípios para saber exatamente o que nós vamos desenvolver no centro mas sempre com a preocupação de não só atender a criança mas também atender a mãe atender os familiares essa é uma preocupação e no próprio decreto também traz o desenvolvimento social muito voltado para isso preocupação do desenvolvimento social é algo presente nas casas no caso do TEA falando especificamente do decreto do TEA em toda casa que tem uma criança com TEA eu digo toda que eu tenho um filho com TEA eu digo os pais quando vão dormir todas as noites pergunto o que vai acontecer com o filho quando os pais não estiverem mais presentes então o Estado através do desenvolvimento social constrói moradias inclusivas para fazer com que essa criança que vai se tornar um adulto depois para que ela tenha um espaço local onde ela vai morar onde ela vai ser cuidada quando os pais não estiverem presentes mas ao lado disso também a preocupação do desenvolvimento social com a família especialmente com as mães é uma realidade essas mães sofrem demais e o Estado tem como promover a inclusão delas auxiliando naquela questão do emprego auxiliando na formação e também dando a ela o suporte necessário para que ela possa ter a tranquilidade de trabalhar sabendo que o filho está em boas mãos Secretário queria aproveitar que o senhor já mencionou em determinado momento aqui da nossa conversa que o senhor sofreu um acidente mas acho que é interessante quem nos acompanha saber essa história porque ela diz muito a respeito de quem é o senhor hoje e aí eu aproveito e além de pedir para o senhor contar o que aconteceu mas também responder quem era o Marcos da Costa antes e o Marcos da Costa agora secretário que atua nessa área da pessoa com deficiência eu tive o criador colocou algumas pessoas na minha vida que foram fundamentais na minha formação uma delas foi quando eu era criança meu grande amigo da infância era o Eduardinho que era cego então eu aprendi muito com o Eduardo o Eduardo é um coração maravilhoso o cego não vê as pessoas pela aparência vê pela essência e esse tema é um tema que se fez presente na minha vida e quando eu fui presidente da OAB antes do meu acidente uma das comissões principais era a comissão da pessoa com deficiência que tinha como presidente o Misael Conrado que preside o Comitê Paralímpico Brasileiro então era um tema que sempre se fez muito presente na minha vida só quando você sofre um acidente quando você passa até a deficiência vamos dizer assim eleva um passo um degrau da consciência porque você passa a conviver com o problema uma coisa você tem empatia com a causa se entender a causa se brigar pela causa outra coisa você sofrer que eu falo de dor da alma só quem sofre é aquele que tem dor da alma então muda muda a visão mútuo patamar sem dúvida nenhuma e a questão do acidente eu sempre comento porque eu digo a causa da pessoa com deficiência não é uma causa restrita a pessoas com deficiência e os seus familiares a causa era a sociedade eu não tinha deficiência até 50 anos eu passei a D exatamente quando eu tinha 50 anos voltando de um evento A ao B e sofreu acidente o motorista que era meu amigo faleceu no carro e eu porque o o serviço de socorro tentando recuperá-lo ficou 40 minutos para me socorrer eu acabei sofrendo eu estava com uma fratura exposta na perna uma bactéria entrou na minha perna e eu acabei que acabou levando a amputação por conta dessa bactéria eu digo se foi para salvar a vida desse meu amigo eu daria outra perna eu ficaria sem as duas e falo de coração mesmo porque e foi uma das coisas que fez com que eu não tivesse espiritualmente nenhum prejuízo e eu tratei da situação com muita tranquilidade evidente de família amigos me deu todo o suporte mas eu acabei sofrendo amputação e sempre tive para mim uma curiosidade quando eu estava ainda me recuperando eu tinha que passar para o INSS para fazer a comprovação que eu tive um período lá de licença e o médico disse vou preencher aqui para se aposentar eu digo por que vou me apresentar eu estou com 50 anos não porque se tem direito a aposentadoria eu digo não cara eu não vou me aposentar não eu sou jovem eu tenho muito a trabalhar é a história do coitadinho a história do capacitismo sofreu acidente vai se aposentar eu digo não vou me aposentar não outra coisa que foi importante para mim e eu procuro ajudar as pessoas nesse sentido depois é o diálogo com pessoas que passaram pela mesma situação é fundamental a roda de conversa é uma coisa impressionante eu estava no hospital estava para sair do hospital me ligou um amigo um advogado do Paraná e disse Marcos eu estou indo para São Paulo eu quero te ver te dar um abraço eu digo venha meu amigo venha para cá eu vou levar um amigo meu eu digo traga e ele trouxe um amigo dele cliente dele era o Lasgrael Lasgrael para quem não sabe Lasgrael há 20 anos atrás ele é um grande velejador velejador olímpico campeão mundial e foi campeão depois do acidente ele foi campeão mundial depois do acidente e ele uma pessoa bêbada numa lancha atropelou a vela dele e ele caiu no mar sem perna porque ele já perdeu a perna na queda ele caiu no mar sem perna e ele tendo que nadar para sobreviver e não ter a perna e o Lasgrael apareceu para contar a história dele ele falou Marcos eu vou te contar o que aconteceu comigo e tal me contou e para mim foi importante muito importante saber que ele que era uma referência porque eu acompanhei como jovem o drama da vida dele saber que ele tinha se recuperado e foi campeão depois do acidente e eu tenho procurado levar essa mensagem também ao hospital e sempre muitos advogados falam Marcos eu vim da OAB fui presidente da OAB de São Paulo então muita gente fala Marcos meu pai vai ser amputado você pode dar uma palavrinha meu filho vai ser amputado e tal eu procuro sempre estar presente fazendo aquilo que fizeram comigo mostrando que a vida segue a gente enfrenta como diz o poeta o Fernando Pessoa pedras no caminho recolho todas um dia eu vou construir meu castelo o esporte tem papel fundamental também nesse processo quando eu fiz a recuperação a clínica que eu fiz por uma coincidência tinha muito para atleta então aquela clínica eu conheci muita gente o Paulo de Almeida o Paulinho ele nunca tinha feito esporte sofreu amputação no mesmo lugar no mesmo local abaixo do joelho perna direita ele corre ultramaratona ele corre 60 quilômetros hoje ele não conhecia nenhum país do mundo a gente conhece mais de 60 países correndo ultramaratona o Vinicius que é outro rapaz que eu conheci o Vinicius estava começando a andar o Vinicius foi para o Japão disputar a Paralimpíada uns 100 metros perdeu para um russo perdeu por uma respiração ficou com a medalha de prata o esporte e a cultura também é outro instrumento maravilhoso de inclusão a cultura faz com que a pessoa ela consiga se crescer espiritualmente sem ter nenhum tipo de barreira sem ter nenhum tipo de limitação então são dois dois trabalhos importantíssimos nós temos como eu disse na área do esporte programas muito consolidados importantes nós não temos programas na área de cultura nós estamos desenvolvendo esses programas junto com a secretaria de cultura da querida secretária Marília para que a cultura também passa a fazer parte daquilo que a secretaria oferece aos nossos jovens com deficiência eu tenho uma questão que é interessante o senhor falou no começo do programa eu acho legal a gente enaltecer porque a gente é final a gente está numa TV pública e a gente tem que levar a informação o trabalho do Lucie Montoro a gente sabe que é um trabalho exemplar e o Brasil é referência no assunto de reabilitação e fisiatria tanto o trabalho da doutora Nina Mara como de toda a equipe dela é referência para o mundo e recentemente a senadora Mara Gabrilli lá em Nova Iorque ela fez o teste lá do exoesqueleto e vocês o governo de São Paulo recentemente comprou essa tecnologia inclusive eu apurei que os franceses que são donos eles olharam para a estrutura que a gente tem e não acreditaram então é importante a gente enaltecer isso é verdade e é mais um instrumento de reabilitação o exoesqueleto vai ficar um na capital no Lucie Montoro o outro é anterior em Fernandópolis foi o ponto escolhido e vai ter um terceiro que está sendo comprado pelo Comitê Paralímpico para trabalhar no esporte vai ser uma iniciativa inédita levando o exoesqueleto para ajudar no desenvolvimento do esporte então são pontos importantes os investimentos que o governo do estado faz em favor da inclusão da pessoa com deficiência muito bem lembrado secretário eu disse que eu encerrei a lista mas quero aproveitar ainda o momento o senhor citou que trabalha agora em projetos e programas ligados à área da cultura a gente sabe ainda que algumas manifestações artísticas carregam essa questão do capacitismo que o próprio senhor já citou temos alguma visão da secretaria nesse sentido de formação de conscientização então o que nós estamos trabalhando junto com a secretaria de cultura é para que os editais eu trabalho em duas vertentes você pensou sobre duas vertentes uma vertente é que as peças tenham pessoas com deficiência ou atores ou produtores então ser um instrumento uma inclusão do ponto de vista profissional dessas pessoas e do outro lado temas ligados à pessoa com deficiência o meu sonho é levar para as escolas peças infantis lúdicas onde o tema pessoa com deficiência seja abordado para crianças do ensino fundamental e do ensino médio fazendo com que as crianças reflitam um pouco sobre a situação eu acho que se nós conseguimos fazer isso também é outro ponto de promover mudanças do mundo de uma forma muito rápida de uma forma de uma geração então são os dois lados que nós estamos procurando atuar junto com a secretaria de cultura quero dizer também que nós temos um museu da inclusão um espaço importante mais uma vez cumprimento a quem fez nós estamos tentando agora ver se a gente dá uma outra uma amplitude a esse museu hoje o museu fica na parte de terra do prédio da secretaria da pessoa com deficiência que fica no memorial da América Latina todos estão convidados a conhecer hoje nós estamos com uma exposição de fotografias da Tati que é que inspirou aquele personagem do Mauro Cílio Souza a Tati que é uma criança com Down e tem fotos dela maravilhosas contando um pouco a visão da pessoa com Down desde a questão do capacitismo que precisa ser combatido até a plenitude dela como mulher e como pessoa nós estamos pensando tentando encontrar um espaço para que a gente possa levar o museu para um outro lugar para que ele se amplie e no museu também nos permite trazer crianças para conhecer o tema pessoa com deficiência e com um espaço dentro do museu por exemplo sensoriais que é uma coisa legal que tem em outros museus você colocar por exemplo uma criança ver dar os olhos e andar um pouquinho no espaço para entender a dificuldade que um amiguinho dela com deficiência visual possa ter a mesma coisa em relação às outras deficiências muito bom secretário Marcos da Costa infelizmente nosso tempo aqui chegou ao final quero agradecer já de antemão por esse bate-papo muito esclarecedor e inspirador acima de tudo deixar então aqui uma palavra final para o senhor e o nosso agradecimento primeiro agradecer agradecer a Lespe por todo o trabalho a TV Lespe pelo convite é sempre uma alegria voltar aqui a TV Lespe o espaço que abre fundamental é um dos poucos espaços que existem de fato para que o tema pessoa com deficiência seja tratado e a palavra é a palavra de esperança eu confio muito valorizando tudo que foi feito até agora nós avançamos muito na questão da pessoa com deficiência e que nós vamos avançar muito mais num curto espaço de tempo nós vamos transformar São Paulo num estado com plena acessibilidade inclusão respeito e dignidade para todos com deficiência ou sem deficiência agradecer também a presença dos jornalistas Guga Mendonça e o Kleber que trabalha aqui com a gente também na Rede Lespe lembrando que o Conexão Paulista ele vai ao ar todas as quintas-feiras às nove horas da noite e você acompanha também todo o nosso conteúdo no nosso canal no Youtube e também nas nossas redes sociais um agradecimento tão especial novamente ao secretário e a gente se encontra na próxima semana até lá Tchau Tchau